Muito bem gente, eu, Leo Andrade, sigo aqui nesse 1º de Maio, aqui na praia de Upanema de Cima Olha só a hora, 9h23 aqui no meu relógio, 9h21 do Jem O pessoal já está aí começando com o passeio a cavalo As primeiras freguesas já estão aí E é isso aí, a praia por enquanto ainda com pouca gente, pouco movimento Gente, vamos juntos aqui com um dial de 25 metros, aqui em ondas curtas Quando eu for às brasileiras eu vou falando, eu vou mencionando, beleza? Olha só Transmundial Rádio Deus e Amor Nacional da Amazônia Estreito Largo Somos abertos Brasil Central de Goiânia Que voltou há poucos dias aí As ondas curtas A gente tem 25 metros 11.815 Está aí Excelente programação Esperamos que fique por mais tempo no Amazon das curtas Né gente Olha só gente, vocês veem que a rádio daqui de Goiânia não pega nessa frequência né Só em 4.915 Eu até fiz um vídeo mais cedo, pensei que era outra emissora, mas era daqui mesmo Rádio daqui de Goiânia Goiás Aqui Rádio Aparecida Vocês ouviram aí, Rádio Aparecida A Rádio Aparecida A Rádio Aparecida Está inativa aqui nessa frequência Rádio Aparecida Rádio Aparecida Para cumprir seu cometido, Rádio Aparecida Rádio Aparecida Com um coletivo de profissionais cubanos e de muitas outras latitudes do mundo Rádio Aparecida Rádio Aparecida Olha só Busca bacana hein Pois é gente, então está aí Está aqui em diante, são mais rádios internacionais Vamos parar aqui nos 12 mil Olha a hora, acerte o seu com o meu Rádio Aparecida Rádio Aparecida Rádio Aparecida E vocês seguem com a bela vista da Praia de Ipanema de Cima Aqui em Areia Branca No Oeste Potiguardo No litoral oeste aqui do Rio Grande do Norte